Eu declaro aberto a partir de agora, o primeiro campeonato brasileiro de pressão alta! Quando eu era prego, Satanás me bateu! Agora eu sou martelo, quem bati nele sou eu! Quando eu era prego, Satanás me bateu! Agora eu sou martelo, quem bati nele sou eu! O campeonato feito pra você, desgostosa, desgostoso da vida, com gordura no fígado. Você que tá com o intestino, o grosso já virou fino, o fino virou grosso. Você que na pandemia quase nos deixara. Esse campeonato é pra você, o primeiro campeonato brasileiro de pressão alta, não tem lugar nenhum do mundo. Irmão Jonathan, traz o medidor de pressão. Aqui está! Daqui vai sair os números, todos os resultados, sem nenhuma dúvida. Quer ver? Pode conferir, quer conferir? Tá ali. Tá aqui. O nosso aferidor de pressão, que é um sucesso. E ele não erra. Ele não erra. No braço de alguma de vocês. Aumento som de dia. No braço de alguma de vocês, nós teremos o resultado. Duas concorrentes aqui nesse palco, vão concorrer a prêmios. E quem tiver a pressão mais alta, vai ganhar. Amém ou não amém? Amém! Irmão Jonathan, pega lá pra gente, por gentileza. Vamos montar o nosso cenário aqui. Eu acho que Dona Elizabeth já pode ser chamada ao palco. Calma lá. Espera, espera, Dona Elizabeth. Não, espera aí, pode esperar. Pode sentar ali, senta ali, Dona. Pode sentar, espera um pouquinho. Pode sentar um pouquinho. Espera um pouquinho. Ali, vamos montar o cenário. Irmão Jonathan, tá preparado? Não vale colocar sal debaixo da língua. Não pode roubar. Tem que ser a pressão do coração. A pressão da vida, do desgosto, da família que pisa em cima. Eu não sou mãe, eu sou uma escrava. Essa aqui tá querendo, hein? Essa aqui, eu acho que ela vem. Eu acho que ela tá querendo, hein? Ela tá só me olhando aqui, ó. Bro, por gentileza. Dona Elizabeth é o palco. Ela, a popó da pressão. Ela. Dá a volta com ela lá. É por lá. Ela que já ganhou o campeonato de diabetes três anos seguidos. Ela que pediu música no SUS. Elisabete vem firme. Tirou o óculos pra humilhar. Oitenta e quantos? Oitenta e cinco anos de idade. Eis do Estênio Garcia. Graças a Deus. Amém! Pode sentar aqui, Dona Elizabeth. Qualquer uma dessas cadeiras. Fique à vontade. Deve ser fã do Padre Alessandro. Deve ser fã. É? O que que eu sou sem Jesus? Nada, nada. Eu falei. Amém ou não amém? Amém! Atenção! Ela que está querendo essa cadeira faz hora. Ela que está me olhando aqui, ó. As câmeras estão todas em você. Qual o nome dela? Nilda! Dona Nilda! Ô, bro! Vai buscar a Dona Nilda lá. Foi buscar a Elisabé. Ó, tem chuncho aqui, hein? Um boné para a Dona... Senta aqui, Dona Nilda. Senta, Dona Nilda. Aí. Você viu o que eu passo aqui nessa luz aqui? Não, mas... Enxerga bem ainda. Ruim é uma cara a luz, né? Segura o som de Jeives. Sejam bem-vindas ao primeiro campeonato brasileiro de pressão alta. Nunca visto na história do mundo. Vocês já viram? Temos aqui duas concorrentes de peso. Qualquer uma delas pode ganhar. Você olha, mas não tem favorito. Não tem favorito. Tem ou não tem? Não tem! Dona Elisabete vem com tudo. Acordou cedo. Essa aqui é 4h da manhã. Que hora a senhora acorda, Elisabete? De manhã, 7h. Eu estava defendendo a senhora aqui. Faço café, tomo café. Depois começo a limpar lá, fazer almoço logo. Ela que... Uma filha desse tamanho, com 20 anos de idade, a senhora que faz almoço e café? Não, mas elas dormem até tarde. Ah! Entra na minha casa! Entra na minha vida! Mexe com a minha estrutura! Tá bom. Essa de branco, ela só fica em casa. A outra trabalha. A outra professora, ela trabalha. A outra professora... A professora... A senhora já está aposentada também, faz? Eu já também. Coisa boa, né, Dona Elisabete? Assista o Salada Mista o dia inteiro. Como? Você vai se ferrar. Você assiste o Salada Mista? Não tenho Salada Mista, sim, sim, sim. É o meu programa. Não, mas e o filho do ratinho? E a moça lá? Bruna Melnick. A Bruna. Você sabe o calorino, está fazendo um DNA para ver se é filho do ratinho. Vê se sobra alguma herança também. Vai que sobra. Dona Nilda, essa aqui também. Não tem aquela cara daquela mãe que faz aquele almoção de domingo maravilhoso? Que ela fala, deixa que a maionese eu faço. A farofa eu faço. O frango já está santo. E você sabe que vai ser gostoso. Estou mentindo? Dona Nilda, o que você é dessa mesa bonita? Mãe daquela, genro. E o resto, tudo colegas. Tudo agregado? Todos que levam para o mau caminho, esse filho, né? Os nossos são... Os nossos são bão, né? Sim, sim. Os dos vizinhos? Não valem nada, né? Dona Nilda! Dona Nilda! Dona Nilda! Só de vocês estarem aqui... Cada um de vocês já ganhou um empreendedorzinho da Lourdes. Só de estarem aqui... Só de estarem aqui... Ó, a vencedora vai levar uma camiseta exclusiva. Quando eu era prego... Satanás me bateu. Pega aqui, Beninha. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Elas vão ganhar com exclusividade. Porque as camisetas vão ficar prontas para o próximo show. Você viu que a gente sabe fazer marketing? Uma de vocês vai ganhar a camiseta quando era prego e o chinelo da RV85 vai ganhar. Esse aqui tem para vender no final, que tem esse... Ai, o Raulí vai estar no hall ali, vocês podem pegar o chinelo e se preparar para o verão. Então, uma de vocês vai ganhar a camiseta e o chinelo. Cadê a mesinha, bro? Vamos montar aqui o cenário aqui. Pode... Quem vai começar? Eu acho que vai ter que ter um para o ímpar aí. As duas estão forte e concorrente. Ainda mais esse período de ansiedade, essa doença nova que vem chegando aí. A senhora... 82, Dona Elisabeth. E 5, oi? Você viu que eu estou diminuindo para ver se ela... Dona Nilda, quer falar... Quanto, Dona Nilda? 67. 67. É nova ainda. Ela é o quê? É o 85 já. É uma jovem. Não, mas já está mais nova do que eu estou. Ela tem lugar de fala! Ela tem lugar de fala! Mas eu também, mulher. Olha aqui, olha... O sol comeu! Atenção! Coloca aqui, bro. Vamos do lado esquerdo. Puxa a cadeirinha um pouquinho para cá, Dona Nilda. Um pouquinho para cá. Aí, isso! Dona Nilda vai começar! Coloca a mesinha no meio ali, bro. Olha aqui, bro. Olha aqui, bro. Dona Nilda vai começar! Como é que funciona? Cadê o... Cadê o monstrual? Está aqui, hein? Isso aqui não mente. Cadê o monstrual? E parece que olhou... que sentiam o cheiro, aqui não minha, aqui não olha lá a cara aqui aqui não o braço, de que lado é o coração da senhora? esquerdo, braço do coração Breno veio ao palco primeira concorrente, dona Nilda pilhas trocadas tudo pronto vamos fazer a vinheta eu falo, está começando mais um vocês game da pressão pode ser Breno? vamos fazer o ensaio? está começando mais um game da pressão estamos ensaiadinhos, agora levanta os braços e game da pressão agora sim, vamos dar início a mais um game da pressão e vem pra cá então, dona Nilda a primeira concorrente, vem pra cá está aqui no três, hein três dois um, foi atenção, foi dado o start almoçou o que hoje, dona Nilda? almocei bife e batata bife com? bife com batata o que que você está mexendo no meu jogo aqui, irmão? atenção, coração 142 mais que a linda quebrada quando foi eliminado do Big Brother ela que vem de duas vitórias consecutivas no campeonato D ela já tirou duas pedras no rim e pediu música no Fantástico atenção atenção mãozinhas pra cima todo mundo para a pressão da dona Nilda olha o coração você é amiga do Faustão? mulher do céu, hein você tem gente olha essa mesa toda está no coração dela está apertando o braço? não atenção a pressão da dona Nilda olha a cara dela 19 por quanto? 19 por 10 19 por 10 anota aí bro 19 por 10 aqui ó 19 vai morrer vai morrer não 19 aqui ó 19 por 10 19 por 10 sem sal sem sal debaixo da língua sem roubar só pelo desgosto da vida é uma mãe de verdade amém ou não amém? agora bro vem aqui vamos explicar pra eles 19 por 10 como funciona o jogo? a soma das notas 19 mais 10 dona Nilda tem 29 pontos agora é a hora segura o som o DJ Ives dona Elisabeth ela já vem preparada ela já vem acostumada toda semana tô acostumada já vai dando logo o braço né mas deu covid lá em casa a minha filha usava dois aparelhos no braço desse aqui desse aqui e o de saturação é e o dedo ainda de saturação pediu saturação é importante ah Solange velha eu ando que nem olhorino com dois aparelhos no braço ó até essa aliança tá aqui porque parou aqui na verdade né isso aqui não sai mais atenção dona Elisabeth 72 anos 80 30 3 2 1 foi pressão de uma vida inteira ela que não foi do submarino porque já teve por lá dona Elisabeth ela que cozinhou na Santa Ceia teve presente teve presente com o batimento 200 do coração e o Faustão ali ali ó 200 o batimento do coração é igual de coração de mãe né sempre cabe mais um concentradaça concentop é disciplinada no que faz guerreira a pressão da Elisabeth atenção pegou Bruno pegou 18 por 11 travou 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 é normal travou travou 18 por é não tá muito não tá alta tá meio alta tava bom aí agora parece que piorou 12 por 7 12 por 8 no médico normal é então acho que né quer tirar quer o VAR quer o VAR não tem VAR tá querendo repetição não 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 valeu valeu 18 por 10 por 11 olha aí olha aí 18 mais 11 18 mais 11 18 mais 11 é hoje sim hoje sim hoje não não vai dormir tem mais um pouquinho 19 por 10 19 por 10 18 por 11 olha como a vida é bela olha como tudo tá escrito numa estreia como hoje não poderia ter perdedor tivemos um empatria de Dona Nilda e Elisabeth esse momento pode levantar Elisabeth a senhora é uma vitoriosa Dona Nilda você é uma guerreira elas merecem elas merecem pode sentar eu sei que é complicado pode sentar então cada uma vai levar uma camiseta olha essa aqui eu não sou mãe eu sou mãe essa aqui essa aqui trabalha merece uma camiseta pode levanta coloca e essa aqui para Dona Elisabeth quando eu era prego satanás me bateu pode fazer pano de chão o que a senhora quiser vai usar aí ó vai na igreja eu trabalho na terceira idade eu vou na terceira idade o que é que eu sou sem Jesus nada 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 papas das campeãs maravilhosas porém porém temos o chinelo esse chinelo aqui agora eu vou vender no final quem quiser tem ali com o Rauli o chinelinho da Lourdes tem igual esse meu aqui também e eu não poderia e eu não poderia Dona Nilda deixar de dar para Dona Elisabeth chinelinho vai ficar para Elisabeth ela merece Elisabeth 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 Nilda palmas duas lindas vocês são maravilhosas obrigada viu obrigada agora para nós ir embora pode levanta Dona Elisabeth agora 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 Dona Nilda vem aqui amém um recado primeiro aqui Dona Nilda pode segurar o som DJ Dona Nilda um recado para quem quer ter a pressão assim como vocês está firme não essa pressão está errada se tivesse certo teria que ir para o médico agora então vai para o médico agora Dona Nilda obrigado palma para Dona Nilda ela está ali bro vai lá olha o prendedor e cuidado todos esses são netos da senhora hoje Dona Elisabeth todos os netinhos que recado que a senhora dá para esses netinhos da senhora para ter uma pressão bacana uma vida uma longevidade linda e bonita como a senhora com saúde graças a Deus com com saúde graças a Deus um recado para os jovens um recado para os jovens é mas ô jovens vocês cuidem cheguem na minha idade 85 85 Dona Elisabeth obrigada Dona Elisabeth obrigada a gente que agradece a benção que a senhora trouxe para esse show eu vou lá com o cara comer um sapicão com a senhora uma maionezinha com batata maravilhoso ai gente do céu o show está chegando ao fim mas ô bro você larga Elisabeth gostosinho assim um show interativo com o povo conversa com o povo troca uma ideinha com o povo olá mas ô bro se você levar não vai mas é o tipo da outra você viu o tipo por isso que é senhor põe teus anjos aqui senhor põe teus anjos aqui eu não consigo transformar pedras e pães para provar que no deserto tu está gente muito obrigado esse é o cantinho da Lourdes